O que é isso? Você costuma estar aqui ou na minha cidade? Eu não perdi muito. E daqui? E daqui? E daqui? E daqui? E fingiu até que ele me ajudou. É decido. É um carro pequeno que vai ter que ir embora da vez. É assim, não bota aqui pra me ajudar. Ok, 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 ok. Eu tenho uma declaração, por favor. Eu tenho uma declaração a fazer, certo? Se vocês vieram pra cá, vamos agora pro outro lado. Porque lá as vegas eu já estou enjoado. Não aguento mais essa cidade. Estou a ser abusada de vegas. Então vamos marcar pra Nova York? Sobe, vamos lá. Vamos fazer aquele passeio. Manta Roma! Ah, ajuda! Oh filho, você vai de motorhome. Você está maquiado. A gente faz o seguinte. Vocês vão de motorhome. Vai falando de motocycle. Corte, então você vai atravessar de motocycle. Tu vai de moto também ou assim? Lógico. Lógico que eu tenho. Tu tem uma administração de moto? Lógico que eu tenho. Ah, meu filho, tu vai... Eu tenho. Tu tem de moto? Eu tenho. Agora, vamos dar um brinde a 2010, que na nossa terra já é 2010, hein? Então esse aqui é pra 2010. Eu tô aí, viu? Estou atrasado. Vem pra cá. Tô junto, tô junto. Pera aí, pera aí. Não, mas eu... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma. Assim. Assim. É, ele sai. Aí eu saio na foto também. Na foto ou no filme? A filmagem. Minha amiga João, você gostou mais da... E agora o bolo. Éronicidade. Eu vou estar para ter uma foto também. Obrigado. Porque olha o mundo titiroso. É glamouroso. Não, é glamouroso, mas ele é... É glamouroso. Foi assim pra mim. Ó, bate assim... Cris, Jo, bate na pared. Desacérbado. Tudo dele é feito de forma... Exagerado. Exagerada. Gente, isso aqui é uma coisa longa. Isso é triste. De exemplo.